Um homicídio, inicialmente tratado como homicídio, que aconteceu na ADE de Aguas Clara, lá no Conjunto 3. Uma vítima, Maiko Jefferson, de 32 anos, foi encontrado morto dentro. Quer dizer, a história começa o seguinte, a polícia militar foi acionada para comparecer nesse endereço, porque segundo as informações que teriam sido passadas, um disparo de arma de fogo foi efetuado e uma pessoa estaria armada dentro de um apartamento, que nesse local é um predinho de apartamentos. Os policiais chegaram lá, quando eles chegaram lá, entraram no apartamento, já tinha um rapaz com a mão na cabeça e com a arma em mãos. Os policiais, então, rendem ele e tinha uma mulher também. Eles começam a conversar e esse rapaz fala, ó, meu cunhado se matou. Aí o pessoal tenta ver a situação, quando chegam, encontram o Maiko ferido, já sem vida. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado, foi para o local, mas só realmente para constatar o óbito. Quando eles começam a conversar, as conversas são meio desencontradas. As conversas são meio estranhas. A mulher fala que passou o dia, desde o dia do jogo do Brasil, eles estariam vendo o jogo e não sei o que, aquele rolo todo, e depois teriam ido para casa. E lá na casa o cara estava meio fora de si, a vítima, o Maiko, e meio alheio às coisas. Ela teria saído, eles teriam discutido, ela teria pego as coisas dela e se preparado para sair. O irmão dela estava lá com ela. Os três estavam juntos assistindo o jogo e tudo mais. E, em determinado momento, a vítima teria pego a arma e efetuado um disparo contra a própria cabeça. Só que a história não bate. A história dos dois, do irmão, da irmã e de uma testemunha, não batem. Por isso, a investigação da 21ª Delegacia de Polícia trata o caso como homicídio em apuração. Então, só com o decorrer das investigações, com alguma coisa de imagem, com celulares, com tudo que os policiais já apreenderam, eles vão poder definir se foi um suicídio ou se foi um homicídio, uma armação dos dois irmãos, para tirar a vida desse homem, do Maiko, de 32 anos de idade. Bruno Doce.